A CNI e o SEBRAE realizaram o 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, onde a presença das mulheres em ambientes inovadores foi tema de debate. As mulheres em inovação tem tudo a ver. E quando você olha os anos à frente, eu vejo isso como um potencial de vantagem competitiva para as mulheres, porque elas naturalmente fazem essa busca de informações diferentes e conseguem juntar áreas de conhecimento muito diferentes. Eventos como esse que trazem no CORE, no centro da indústria, quando se fala de inovação, trazer o tema da importância da diversidade e inclusão é super relevante. Mas não basta discutir, eu acho que a gente tem que ir além das palavras, então tem hoje muitos grupos de discussão, mas a gente tem que partir para a ação. E aí a gente tem que engajar homens e mulheres para essa conversa e educar homens e mulheres para que a gente tenha um futuro próximo. Então a gente está juntando e trazendo para a discussão sempre a discussão dos vínculos familiares. Então o papel do homem em casa, o papel do pai, o papel do marido, porque na verdade a gente está falando de um arranjo familiar diferente com a mulher trabalhando. E é esse arranjo que a gente tem que empoderar. Não é só focar na mulher, mas focar na família e em como essa família vai se organizar.